E aí aventureiros, preparados para elevar suas aventuras a um novo patamar? Hoje vamos mergulhar fundo na Tomate MT-1190, uma câmera de ação que promete capturar cada momento o app com qualidade profissional. Será que ela entrega tudo o que promete? Vem comigo e descubra! Neste review completo vamos explorar todos os recursos dessa câmera, desde a qualidade de imagem em vídeo ou até a gravação embaixo da água. No final você vai saber se a MT-1190 é a companheira ideal para suas próximas aventuras. Começar destacando o design da câmera, ela possui duas telas, ela tem um encaixe bom na mão e se você tiver um acessório como esse você pode utilizá-la com um tripé ou um pau de selfie. E também ela é emborrachada E tem uns botões precisos facilidade para você tirar e colocar a bateria sem perder essa tampa, já que ela é fixa. Vou ligar a câmera, então aqui no botão mod ela tem um LED. Ela tem esse LED que fica azul indicando que a câmera está ligada e quando ela está gravando ou em modo de carregamento um LED vermelho fica aceso de maneira intermitente aqui, piscando. aqui usando os botões o botão para baixo alterna entre as telas e o botão para cima liga o wi-fi e também posso desligar o wi-fi por aqui também ela então suporta até 64 gigas de no cartão de memória ele tem essa entrada USB que você vai utilizar para carregar a bateria para utilizar como webcam e para transferência de dados e para acessar as configurações dessa câmera a gente acessa aqui é aperta né pressiona o botão mod e aí ele vai alternando entre os modos de câmera foto a câmera lenta a galeria e as configurações e aqui apertando o botão mod eu vou navegando entre as configurações aqui de vídeo de foto e essas outras configurações dele aqui e o X é para sair do modo de configuração pressionando o botão OK eu acesso o menu e aí eu consigo ter acesso as configurações então na configuração de vídeo a primeira é a resolução pressionando ok para entrar usando os botões laterais e eu faço a navegação aqui para cima e para baixo né as resoluções então ele começa aqui e com o 4k 2.7k e aí tem o HD HD o HD a câmera lenta em HD e você tem é no aqui eu vou HD com 60 fps com 30 fps e o HD também com 30 ou 60 fps o OK eu seleciono aí ele tem opção de gravar com som e aqui no intervalo de tempo tem o time-lapse o time-lapse você pode escolher usando as setas laterais de quanto e quanto tempo que ele vai fazer a gravação o fechar ele vai deixar sem o time-lapse desativado e aqui o ciclo de gravação é o tamanho do arquivo de vídeo então ele tem os loopback né os arquivos de vídeo com tamanho normal aí tem 2 minutos 3 e 5 e aí ele tem a câmera lenta você pode escolher o HD HD com 60 fps ou HD com 120 aí na foto você tem a resolução da foto e ela vai de 16 megas ela vai de 2 megas até 16 megas megapixel né a qualidade da foto e tamanho da foto e aí você tem se ela vai ser cronometrada automática e esse disparo de drama que eu não sei o que que é então aqui é o cronometrada é aquele para você colocar escolhe o tempo que ela vai tirar automático a cada x tempo ela vai bater a foto automática e aí nesses três risquinhos aqui você tem nível de exposição equilíbrio de banco ativar o wi-fi por aqui rotacionar a imagem o modo de condução o modo de condução a frequência de fonte de luz eu deixei em 60 porque ele fica não fica aparecendo aquelas faixas pretas se o indicador de LED vai ficar aceso protetor de tela desligamento automático a marca d'água de tempo e inicialização remota aí depois você pode configurar o idioma data e hora formatar o cartão de memória resetar para as configurações de fábrica e aqui ele vai dar a versão do firmware e aqui no x eu saio do menu de configurações agora eu vou colocar na tela algumas imagens feita com ela vídeos e fotos e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. O som que você está ouvindo agora é do microfone interno da câmera Tomate MT-1190. E aí, o que você está achando desse som? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora você vai ver como baixar o aplicativo e configurar o Wi-Fi. Eu vou ligar o Wi-Fi e vou baixar o programa para poder fazer o acesso. Então, tem que ler o código QR. E aí, o que você está achando? Bem, aí agora então, o aplicativo é esse aqui, é só instalar. Então, quando coloca no modo Wi-Fi, ele aparece aqui um nome de rede e uma senha. Eu preciso ir aqui no celular, conectar nessa rede. Vou colocar a senha. Pronto, conectou. Pronto, conectou. Eu vou colocar aqui no aplicativo do XDV e abrir. Aí, com ele aberto, ele vai aparecer o nome da rede aqui. Eu toco nessa opção aqui. E aí, ele vai configurar e já vai habilitar a câmera para mostrar. Tá vendo? E aí, por aqui eu posso tirar foto. Posso gravar um vídeo. Tá vendo aqui em cima? Já tá gravando o vídeo aqui. Posso gravar um vídeo aqui. Posso gravar um vídeo aqui. E depois, aqui em mídia, eu posso ver aqui em XDV o que ele gravou. Vamos ver a foto. A bateria dela dura uma hora e é uma bateria de 900 mAh. Agora, você vai ver o uso do controle remoto. Vou mostrar aqui o modo de condução. Agora, eu vou desligar a câmera. Quando o modo de condução está ativado. Logo que eu ligar a câmera, ela já começa a filmar. Tá vendo? E aí, você pode utilizar a inversão de tela. Então, caso o seu adaptador deixe a câmera de ponta cabeça. Então, como o tempo estava muito bom aqui e não tinha nuvens e também estava calmo. Não tinha trânsito. Não consegui fazer um vídeo de timelapse que a gente está acostumado a ver. Então, gravei alguma coisa utilizando o recurso do timelapse e também a câmera lenta. Eu vou deixar no final do vídeo. Vou deixar no final do vídeo para você. Vou dar a minha opinião agora sobre a tomate. E a tomate, na minha opinião, assim. Como é uma câmera de ação, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é iluminação. Então, a luz do sol é o melhor que tem para poder extrair imagem de qualidade com esse tipo de equipamento. Tendo isso em mente, para mim, essa câmera faz bons vídeos, as fotos a gente consegue usar, tem um bom áudio. A câmera eu gostei, ela tem várias funções. Você pode usar também como webcam e ela tem muitos acessórios. Então, você pode usar na bicicleta, você pode utilizar debaixo da água, você pode utilizar no carro. Claro que alguns acessórios você precisa comprar a parte, mas ela vem com uma lista de equipamentos muito grande. Você já pode começar a usar agora. Então, na minha opinião, essa câmera é um ótimo custo-benefício. Já que ela tem um valor mais em conta e uma qualidade nos vídeos que ela faz. E aí, o que você achou dessa câmera? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixe nos comentários o que você achou e se você já tem essa câmera. E até a próxima. Alvin 256 Aperna 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 Legenda Adriana Zanotto